Guerreiros e Guerreiras, Ulisses Costa aqui rapidinho. Se você não está inscrito nesse canal, se inscreva, confere todos os links da descrição. A gente tem conteúdos todos os dias, geralmente dois, três vídeos por dia, criando conteúdos para mais de 70 mil profissionais de segurança privada que estão nesse canal. Então, se inscreve, compartilha o vídeo. E eu vou falar nesse vídeo agora, é um comentário que eu fiz para o SPN, que é o Segurança Privada Notícias, do canal Vigilante, que é a Pedro do Edirland. É sobre um vigilante que foi baleado numa troca de tiros. Estava lá numa organização governamental, fazendo a segurança privada. Meliantes entraram lá para roubar a arma dele. Ele foi alvejado, tomou dois disparos, reagiu. Os meliantes fugiram, ele não com risco de morte. Mas se liguem nos comentários que eu fiz aí para a Segurança Privada Notícias e compartilhem esse vídeo que ficou muito bom. Abraço, fiquem com Deus. Confere aí, confere os comentários. Ah, esse posto aqui é tranquilo. É zero QRU, QRU NIL. Tranquilinho, dá para fazer 3,6, dá para ficar de boa aqui. Você vai passar a hora, você não vai nem ver. Vai passar de boa, daqui a pouco você está em casa. Cara, tem certeza? Absoluto, aqui é zero QRU, QRU NIL. Tranquilidade, paz de Deus. Outra situação. Cara, você já está sem placa balística aí, sem colete, já está arrumando as coisas para ir embora. Opa, aqui é tranquilidade. Quase na hora de ir embora. Espetou aí, que de boa, quase não passa aí. Daqui a pouco o guerreiro chega, já está tudo pronto. E olha, pico a mula. Vou embora. Quando menos pensa, merda agarra da QRU. Bom, Ulisses Costa aqui, instrutor de segurança. Obrigado, Edirland, por mais uma vez poder participar do SPN, Segurança Privada Notícias. Primeiramente, vou deixar bem claro que essa brincadeira, essa ilustração que eu estou fazendo aqui de coisas que acontecem e que a gente ouve na segurança privada durante esses anos, não são condizentes ao que aconteceu com esse guerreiro da notícia mais específica que o Edirland leu e falou para vocês, né? Até quero deixar aqui meus parabéns, que mesmo ele depois de ser baleado, alvejado com dois disparos, né? Ele ainda reagiu e botou os vagabundos para correr. Então, meus parabéns ao vigilante. Mas existem alguns pontos que nós temos que ressaltar aqui, que vistam aos nossos olhos e aguçam os nossos ouvidos com essa notícia da segurança privada. Primeiro, a nossa rotina, como eu disse, existem muitos vigilantes que acham que estão em postos tranquilos, que nunca nada vai acontecer, que nunca vai ter uma ocorrência, que ali é para ficar de boa, que ali está tudo paz, que ali é que é reuniu. Quando você menos pensa, quando você menos espera, tem uma ocorrência, tem um conflito aí com arma de fogo, ou um conflito de invasão, um conflito com agressão, ou uma situação de gerenciamento de crise, uma situação que você tenha que aplicar o uso progressivo da força e, às vezes, você não está preparado para aquela situação. Então, você tem que desconfiar de tudo e de todos e sempre, desde o momento de antes que você assume até o momento que você está indo embora, até chegar no portão da sua casa, você tem que estar desconfiado e preparado para alguma coisa que pode acontecer. Outro aspecto aqui que eu queria deixar destacado é o triste comentário do camarada do sindicato. Não, nós precisamos de segurança pública porque o vigilante está trabalhando e não tem segurança para trabalhar. Óbvio que todos nós, cidadãos brasileiros, precisamos de segurança pública e queríamos que o Estado fosse suficiente em sua segurança para defender o cidadão e que não ocorra crimes. Mas, se fosse, muito provavelmente não existiria segurança privada. Nós já existimos por isso, porque o Estado não é eficiente, ele não consegue cobrir todos os locais, principalmente locais privados. Por isso que ali naquele local já tinha um vigilante armado para fazer esse papel. Caso ocorra um fato delituoso, ele vai estar ali para evitar que ocorra. Neste caso, o fato delituoso seria com ele, para roubar a arma dele. Então, ele se defendeu. Graças a Deus foi alvejado, mas pelo que eu vi na notícia, passa bem. Não corre risco de morrer. Então, ele fez muito bem o papel dele e saiu o ileso. E aí, ele fala lá que precisa de mais patrulhamento, precisa de mais segurança, precisa de mais... Para o vigilante trabalhar. Eu achei engraçado porque ele não pediu, que ele deveria falar, que ele não cutucou a Polícia Federal, ele não cutucou os governantes, ele não cutucou a legislação para melhorar o treinamento, para melhorar o equipamento do vigilante que ele pode trabalhar ali e para conceder um direito a esse vigilante portar a arma. Porque, pense, esse vigilante reagiu, certo? Meteu o chumbo lá nos meriantes. Fato público e notório. Esse camarada, muito provavelmente, ele não tem direito a portar uma arma. Ele não consegue. Ele pode comprar uma arma, pedir um porte e o delegado acabar negando. Óbvio que agora ele tem uma ferramenta a seu favor. Ele vai ter um boletim de ocorrência, que ele participou de uma ocorrência. É um fato público e notório. Então, muito provavelmente, dependendo da interpretação do delegado, ele pode conseguir o seu porte de arma. A questão é que ainda depende da interpretação do delegado. Então, pode acabar, mesmo tendo tudo isso, sendo negado o porte para esse guerreiro. Aí ele vai lá, a vida dele está arriscada. Ele faz um confronto armado, se defende. E quando ele vai embora, ou se ele voltar para esse posto ou outro posto, ele não tem a certeza. Quando acabar o turno dele, ele tem que guardar o revólver e ir embora desarmado. E ninguém pode proteger o guerreiro antes dele chegar em casa, no seu percurso. O que cabe ressaltar nesse vídeo? Primeiro, só acaba quando termina. Então, enquanto estiver no percurso de ir ao trabalho, ao percurso até você trancar o seu portão, a porta da sua casa, meu amigo, fique em QAP, tente olhar 360 graus, se desdobre, porque a sua vida sempre está em risco. Segundo, é um absurdo nós da segurança privada, ainda não termos direito à defesa. Nós não temos um equipamento melhor, como foi o caso do vigilante lá de transporte de valores, lá do carro pequeno, que descarregou o revólver de meliante e acabou a munição, e ele tomou um tiro de fuzil. Então, nós precisamos de um melhor treinamento, nós precisamos de um melhor equipamento, e nós precisamos ter direito à defesa, quando saímos do nosso posto de serviço. Esse foi o meu comentário para o Segurança Privada Notícias, Ulisses Costa, sua vida, sua prioridade. Fui.